No começo da minha carreira, eu tava numa Bienal e passou a menininha, assim, nos cinco anos, carregando um livrinho que a mamãe acabou de comprar, que eu havia escrito. E eu falei, olha que bonitinho, esse livro é meu. Ela falou, não é não, é meu. Aí eu parei e falei, bicho, é meu, é dela. Depois que eu escrevi, não é mais meu. Ela vai imaginar quem é aquele cachorrinho do livro. Como tantas coisas que eu li, devem ter virado outras. Sabe, eu imaginei o D'Artagnan de um jeito que, descerrariamente, o Alexandre de Mar não imaginou. Isso é que é gostoso, por isso que o livro dele continua vivo. Ele continua sendo revivido por tantos leitores que chegam a ele. É uma coisa fabulosa a literatura. Será que eu um dia imaginei que chegaria a escrever 140 histórias diferentes, publicá-las e vê-las correr o Brasil, algumas até o mundo? Não. Eu nunca imaginei isso, nem quis isso. Aliás, nem pensava em necessariamente ser um escritor. Eu nasci numa cidade muito provinciana, Santos, no meio da Segunda Guerra Mundial, mas de uma família, assim, bastante média-baixa em termos culturais. Mas como eu era sozinho, tinha dois irmãos, mas muito mais velhos que eu, a minha vida foi sendo preenchida pela minha imaginação. E preenchida a pintar o que eu podia ler na minha tempo era gibi. E o cinema, o cinema era uma arte, era a única arte que tínhamos, não tínhamos ainda a televisão. E o cinema era só estrangeiro e só legendado. Você sabe que até os desenhos animados eram legendados. Então, ou você lia depressa e com compreensão, ou você não podia ir ao cinema. Então, aquilo me ajudou a ter uma compreensão leitora muito precoce. Porque eu gostava de cinema, gostava de gibi, e logo entrei no livro e eu preenchi as minhas horas lendo. Mas não lendo para estudar, estudar não, para me divertir. Mas isso fez com que eu criasse um universo vocabulário rico e me pudesse, logo jovem, arranjar emprego em jornalismo. Porque eu tinha uma capacidade de escrever que a maioria não tinha. Então, eu arranjei esse emprego já com 18, 19 anos. E aí eu fiquei, vivi nisso. Vivi de escrever, escrevi para jornais, depois revistas. Passei pela época da censura militar e fomos que fomos. Eu também fazia teatro profissional. Fiz alguns anos de teatro profissional, porém, é uma profissão difícil, porque não paga nada. Eu precisava pagar a conta. Então, o jornalismo venceu. O jornalismo tem uma coisa, você aprende três coisas importantes. Primeiro, disciplina, porque o fechamento é religioso. Se o fechamento é às seis horas, tem que estar pronto às seis horas e não discute. Às seis horas tem que estar na mão do chefe de redação, senão você perdeu o emprego. Segundo, você aprende a escrever com ou sem inspiração. Você não pode chegar na razão, ah, hoje eu não estou inspirado, perdeu o emprego. E terceiro, você tem que aprender a escrever sobre qualquer coisa. Porque vem uma pauta que você nunca ouviu falar. Você diz, e agora? E agora? O que é que eu faço? Então, hoje eu tenho um pique e uma disciplina que eu aprendi no jornalismo. E dentro do jornalismo, já maduro, comecei a fazer historinhas infantis para revistas de banca. Mas a revista de banca é efêmera, a revista de banca. Hoje está lá, mês que vem troca e tem a historinha tua e vai para o lixo e tal. Então, um dia eu falei, vou fazer um livro. Fiz um livro. E tive a sorte que as crianças gostaram. E eu não tinha formação de psicologia, infância e juvenil, e nem de letras, e nem de pedagogia. Eu fizeram as ciências sociais. E aí eu fui me levar a sério. Para entender as diferenças do ser humano em cada etapa do seu desenvolvimento. Um homem de 40, outro de 44, são iguais. Mas uma criança de 8, outra de 12, são totalmente diferentes. E eu tenho que entotar, saber isso. E a felicidade de os jovens terem gostado do que eu escrevi, eles me profissionalizaram. Se eles não tivessem me aceitado, o que eu ia fazer? Eu ia abandonar. Sabe, não existe cantor sem plateia. Então, não existe escritor sem leitor. Então, é tão gostoso fazer isso. É tão gostoso ser o porta-voz da emoção. Porque eu não ensino nada. A literatura e a arte não ensinam nada. Ela cutuca as emoções. Ela te provoca. Para você pensar em algo que você não pensava. Nós estamos num Brasil difícil. Aliás, o Brasil sempre foi difícil. Eu tenho tristeza pelo meu país. Eu gostaria de ter orgulho. Mas eu tenho tristeza. Mas eu tenho esperança. A gente pode formar uma nova geração que fará um Brasil diferente. Por isso que eu trabalho para eles. Para os pequenos. Os outros não adianta mais. Eles já são adultos. Cada um tem a sua ideia e tem a liberdade de ter. Mas espero que os filhos dessas pessoas saibam mais, compreendam mais, amem mais a arte, bebam mais de tantas sementes que eu e tantas pessoas espalham. Um dia o Brasil dará certo. Não será no meu tempo. Mas será com a minha gente. Eu tenho muita saudade de gente. De gente tão incrível que eu conheci. Com quem eu convivi. Principalmente dos meus ídolos. Dos meus amigos, claro. Mas dos meus ídolos. Porque essas pessoas me fizeram. Estão no meu sangue. Eles circulam nas minhas veias. Aqui está a Tônia Carreiro. Aqui está a Cacilda Becker. Aqui está Sérgio Cardoso, Paulo Outran. Mas olha, eu tenho muita saudade. Espero ter o privilégio de deixar saudade para alguém. Por isso eu vivo. Por isso eu trabalho. Porque eu tenho certeza que alguma coisa que eu plantei, alguma semente que eu joguei, está germinando, germinou dentro de muitos leitores. A arte é isso. Você se planta. Você se planta. Quando você for enterrado, já não tem mais nada. Suas sementes todas já foram espalhadas ao vento. Eu tenho mais nada. Estou me descer. Eu tenho mais nada. Obrigado.